Estou ao lado do técnico Marcelo Veiga, um dos principais responsáveis pela campanha do Botafogo, pela conquista da vaga na Série D e também pela presença da equipe já confirmada nas quartas de final do Campeonato Paulista. Veiga, hoje inicia-se uma semana importante, são praticamente 12 dias até as quartas de final e nesse período você tem um jogo contra o 15 de Piracicaba. Para que vai servir essa partida especificamente, também pensando nessas quartas de final, nesse jogo que ainda tem adversário indefinido, mas que com certeza vai ser muito difícil, Veiga? É um jogo dificílimo, a gente sabe, como todos os outros, vai ser importante até mesmo para a gente dar sequência para alguns que não tiveram tantas oportunidades. Então a gente quer observar alguns garotos aí que a gente ainda não viu atuando nos 90 minutos, ou até pouco tempo nesse campeonato, e que sirva para que a gente possa ter uma possibilidade, quem sabe aí nas finais, poder utilizar algum desses jogadores. Você vai poupar, você já pode adiantar alguma coisa, por exemplo, aqueles pendurados Igor, Douglas Parker, enfim, aqueles que estão ali sempre se contundindo, sentindo dores, o Cris, o Giovanni, por exemplo, o que você já pode adiantar? É, a gente tem a intenção de poupar alguns jogadores, a gente vai analisar bem o trabalho da semana, saber aquilo que a gente precisa, é evidente que a gente também precisa de uma vitória para tentar se manter nessa colocação, até tentar subir, porque dependendo de alguns resultados a gente pode chegar até quinto colocado. Então eu acho que vamos analisar bem o que a gente tem de condição, se tiver necessidade de poupar algum jogador que tenha cartão, ou que tenha problemas aí de contusão, como o Cris que vem sofrendo isso constantemente, até mesmo o próprio Giovanni que sentiu no último jogo. Então eu acho que é uma semana longa, dá para a gente trabalhar legal, a gente tem algumas peças de reposição importantes que dá para suprir essas necessidades. Então eu acho que é ter a semana tranquila, acho que não vai ter semana mais tranquila no Botafogo que nem essa. Então eu espero que a gente possa ter a possibilidade de fazer uma semana boa e um jogo bom e que possa trazer de lá os três pontos. João Vitor, o menino da base, o Carlos Henrique, enfim, você pode dar até oportunidade para esses jovens valores lá em Piracicaba, até para colocá-los em campo no jogo do Paulistão? Não, João Vitor já é certo. João Vitor vai ter sua oportunidade de iniciar jogando, inclusive. Então é um jogador que eu tenho apostado uma condição muito legal desse jogador, ele tem crescido no trabalho dele. Eu acho que chegou o momento de oferecer essa oportunidade e que ele possa ser feliz, saber agarrar bem, mostrar o seu trabalho, ser simples do jeito que ele tem sido até agora e eu tenho certeza que muita gente vai gostar do trabalho dele. E o coração, tá bom? Depois do jogo de domingo deu para testar bastante, porque foram praticamente 20 minutos com dois a menos, o Giovanni ali praticamente fora do jogo. Verdade, rapaz, verdade. Eu acho que melhor é impossível, né? Então, foi um jogo aí que mostrou o que era o Botafogo. Desde o primeiro momento que eu pisei aqui dentro, eu sempre disse que o Botafogo teria essa cara de um time aguerrido, valente, brigador, difícil de ser batido. E provou isso nesse campeonato. Eu acho que essa campanha que nós fizemos, principalmente aqui dentro de casa, se não fosse uma infelicidade da arbitragem no jogo com São Paulo, a gente não teria perdido, acho que, nenhum jogo aqui dentro. Então, espero que a gente continue assim, porque a gente pode, inclusive, trazer uma decisão para cá. Veigo, ontem eu conversava com o presidente, ele dizia que se você deixar o Botafogo ao fim do Paulistão, vai deixar com as portas abertas, com todo o respeito da diretoria, do torcedor. Eu queria que você falasse a respeito disso. Você criou uma empatia muito boa com o Botafogo, né? O próprio torcedor, domingo depois do jogo, você esteve até na, entre aspas, passarela do álcool, né? Ali do pessoal que toma a sua cerveja depois do jogo, que conversa sobre a partida, enfim. O seu relacionamento com a torcida do Botafogo é bom, independentemente do futuro, você conquistou a torcida, né, velho? Eu fico feliz com isso, né? Não só eu, como todo o grupo. Eu acho que o mais importante de tudo foi a integração do departamento profissional, com a diretoria, o departamento técnico, que é a comissão técnica, os jogadores, os atletas foram de grande importância nisso tudo. Eu acho que se não houvesse a compreensão e a dedicação deles, a gente dificilmente teria conseguido aquilo que a gente conquistou. Então, a diretoria é muito capaz, honesta, sincera, né, com uma visão muito grande. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas que fez com que os resultados acontecessem. E eu estou muito feliz aqui, independente das propostas que estão acontecendo, o presidente está sabendo muito bem, eu tenho colocado muito, deixado ele ao par daquilo tudo que está acontecendo. E para a gente é importante, porque vem coroar um trabalho que você iniciou de uma maneira até pouca gente conhecia, né. Então, a gente fica muito feliz com isso, mas a minha prioridade é ficar no Botafogo. O presidente sabe muito bem disso, a gente ainda vai sentar no final da competição, vai analisar bem aquilo que a gente tem. E se eu tiver o prazer e a felicidade de ficar no Botafogo, vai ser com muito orgulho. Ô, Veiga, você vai torcer para não enfrentar um time grande nas quartas de final? Não. Agora, a gente não tem que torcer para nada. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, fazer um jogo bom em Piracicaba, tentar ficar entre os cinco, quem sabe aí entre quinto e sétimo colocado. Porque a gente tem essa possibilidade, se a gente conseguir uma vitória. E aguardar o adversário. A gente sabe que pode ser Mogi, pode ser Ponte Preta, pode ser o Santos, pode ser o São Paulo, dependendo dos resultados. Então, tem muita coisa que pode acontecer e a gente não tem que escolher. A gente tem que trabalhar forte para entrar nessa fase final e enfrentar de peito aberto quem vier para a gente tentar surpreender, é isso que o Botafogo quer. O presidente ontem também disse que quer trasladar, uma palavra que o Gustavo sempre usa, essas palavras difíceis, mas que quer dizer tirar o Santa Cruz daqui e levar para onde quer que seja o jogo das quartas de final. Ou seja, levar a torcida botafoguense em peso, fazer aquela força que com certeza ajudou na partida contra o Bragantino. Você acredita, você acha importante isso? Você acha que o botafoguense tem condição de pelo menos mil torcedores fora de casa? Eu acho que vai mais. Pelo que eu estou vendo no torcedor do Botafogo, eu tenho certeza que a hora que a gente for decidir essa vaga aí, com certeza o pessoal vai estar do nosso lado, vai nos incentivar e a gente torce e vai fazer de tudo para presentear esse torcedor trazendo uma vaga para a gente. Obrigado, Veiga. Boa sorte na semana. Obrigado, gente. A gente que agradece. Valeu. Marcelo Veiga, técnico do Botafogo, falando conosco aqui na TV Botafogo. Rafael Martinez. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto